Ah, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal e a notícia hoje é muito boa. Estão vendo um vídeo com alguém aqui do meu lado, essa pessoa que tá aqui é o André, o André é de São Paulo e as notícias são muito boas. Ele acabou de receber lá na casa dele o visto da VFS para procura de trabalho. Então, ele fez questão de gravar um vídeo contando um pouquinho da experiência. Eu convido vocês para assistir esse vídeo agora aqui comigo, professora Daniele Lago falando. E sem mais enrolação, vamos a isso. Então, vou dar o play aqui para nós vermos um pouquinho do que o André tem para falar aqui para nós. Fala, galera. Beleza? Meu nome é André, eu sou de São Paulo, moro aqui na Zona Leste, né? Corigão, Taquera. E eu tenho a professora Daniele Lago. Um agradecimento para ela porque ela me ajudou na assessoria do visto, né? De procura de trabalho. A gente começou a assessoria mais ou menos dia 10 de novembro. Ficou tudo pronto em uns 5 dias, porque alguns e-mails para lá, para cá, ajustaram algumas coisas. Só parando um pouquinho aqui para vocês verem. Nós conseguimos preparar tudo para o André em apenas 5 dias. O André já tinha, né, alguns documentos prontos, mas era basicamente o PB4, o passaporte. E todas as reservas, tudo que precisou ser feito, compra de passagens, ele fez sob a nossa orientação. Então, assim, nós fomos ajustando ali os detalhes para que ele conseguisse entrar com o processo dele. Ele também fez a parte dele, nós fizemos a nossa. Vamos ver mais aqui um pouquinho. Eu fui na VFS de São Paulo presencialmente de entrada. Observem aqui que ele foi presencialmente na VFS de São Paulo. Então, ele foi até lá para poder entregar os documentos. Ele preferiu ir pessoalmente do que enviar pelo correio. Paguei mais ou menos uns 700 e poucos reais no visto, lá na VFS. Hoje é dia, hoje é dia 3 de janeiro. Chegou aqui a correspondência da VFS. Isso aí, parabéns André. Pode ver, já chegou lá. Agora imagina a ansiedade de abrir esse passaporte e ver o que tem lá dentro. Vamos ver aqui o que tem no passaporte do André. Não avisou nada, não, na verdade avisou. Chegou um e-mail ontem falando que o meu processo tinha saído da embaixada de São Paulo e tinha ainda deixado na VFS. Então, veja o que ele falou aqui. Chegou um e-mail ontem, só falando que saiu da embaixada o passaporte. Mas, assim, ele ficou muito surpreso, porque ele não estava à espera que chegasse o visto hoje na casa dele, o passaporte com o visto. Vamos ver aqui. Aí chegou aqui, ó, o meu pedido de visto aprovado, né? Então, eu só quero agradecer. Somos nós que temos que agradecer, né, pela confiança do André aqui no nosso trabalho, por trazer esse vídeo, contar um pouquinho da história dele. Como vocês viram, ele iniciou o processo conosco no dia 10 de novembro, depois ele foi na VFS e hoje ele já está aí com o visto dele na mão, pronto para vir para Portugal e para realizar realmente o sonho dele. Parabéns, André. Te desejamos muito, muito, muito sucesso aí nessa jornada aqui em Portugal, que consiga o seu trabalho, que consiga realizar os seus sonhos. No mais, agradeço a todos. Não deixem de passar lá no Instagram. Eu tenho deixado também informações lá e caixinhas de perguntas para vocês que têm dúvidas, colocarem lá para que nós possamos responder também. Um beijo a todos, não deixem de assistir os outros vídeos que estão aparecendo agora no canal e que foram feitos aí, ó, para vocês.